Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu, hoje uma sexta-feira, amanheci muito disposto para o trabalho, como sempre, aliás, embora esteja em férias, mas trabalhando aqui no YouTube, todos os dias, produzindo vídeos, pesquisando notícias, garimpando informações para tentar trazer para você um conteúdo de melhor qualidade. Evidentemente que tudo isso tem uma razão de ser. Eu quero agradecer a você pelos 14 mil inscritos, já passam de 14 mil, e acredito que logo chegaremos aos 15 mil. Eu sei que é uma luta árdua, é uma luta muito difícil, porque existe uma concorrência muito grande, há muito mais pessoas que estão há mais tempo no YouTube, e que evidentemente têm maior experiência, têm um assessoramento. Eu faço questão de dizer que esse vídeo eu produzo sozinho em tudo, tudo. a produção do vídeo, a assistência tecnológica, a edição do vídeo, a renderização do vídeo, não é? Depois coloco, levo ao ar, o texto, toda a produção é de um homem só. Mas isso eu acho que dignifica essa relação que é de muita afetividade entre a minha pessoa e as pessoas que me assistem, as pessoas que me ouvem, as pessoas que leem os textos que eu escrevo. Quero informar também que nós estamos organizando o nosso site, tonyrodrigues.com.br, para que não apenas o conteúdo de vídeo aqui do YouTube, mas outras matérias, artigos, a gente possa publicar e dar acesso àqueles que realmente admiram o nosso trabalho. Hoje, no vídeo, eu queria falar sobre o quinto elemento, o hacker de Brasília, que foi identificado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, aliás, está na cola dele. Chama-se Tiago Eliezer Martins dos Santos. Ele tem 30 anos de idade, é um especialista em informática, mas é um empresário, embora falido. Mas não parece, tá? Não parece, de jeito nenhum. Ele se veste como empresário, ele tem carro de empresário, uma Land Rover, ele mora numa casa de empresário. Vamos conhecer direitinho quem é esta figura? O Eliezer, ele é o quinto elemento, né? O quinto elemento. Ainda falta a conexão europeia. Você lembra dos hackers de Araraquara, né? O senhor Walter Delgatti Neto foi preso, juntamente com o Gustavo Henrique. O Walter Delgatti Neto é um elemento de 30 anos de idade. Ele foi duas vezes processado. Em 2015, por falsidade ideológica. E em 2017, por tráfico de drogas. Junto com ele, foram presos Gustavo Henrique, de 28 anos, é DJ, e tem uma prisão anterior por falsificação de documentos. A mulher do Gustavo Henrique, Suelen Priscila de Oliveira, que não tem passagem pela polícia, e a Polícia Federal até acredita que não haja envolvimento da parte dela, a não ser o fato de viver debaixo do mesmo teto que um malandro sem alças. Foi preso ainda o Danilo Cristiano Martins. Esse aqui tem condenação por roubo. Não tem a idade dele na ficha, que foi divulgada pela Polícia Federal. Não aparece a idade desse artista da Pelmex. Eles tiveram a prisão preventiva, prorrogada pelo juiz Valisneide Oliveira, da décima vara da Justiça Federal, em Brasília. E aí aparece esse outro elemento agora. O Eliezer, aliás, o Tiago Eliezer Martins dos Santos, conhecido como Chiclete. Tem uma foto dele na thumbnail, na capa desse vídeo. Você vai ver lá e, evidente, pode também checar no nosso tonyrodrigues.com.br que a gente está colocando a foto com um pequeno resumo da história desse rapaz aí. Ele foi empresário, ou é empresário, porque o que foi não deixa de ser. O Tiago Eliezer Martins dos Santos, ele começou assim e montou uma empresa de informática junto com o pai dele. Eu anotei aqui os dados, junto à Receita Federal, essa empresa de representação e manutenção de computadores, serviços de informática também. Então ele montou essa empresa, ela tem a seguinte razão social. 12.962.847.1000 invertido, traço 36. Não é razão social, tá? Isso aqui é o CNPJ. A empresa, a razão social, é o próprio nome do Tiago Eliezer. Tiago Eliezer Martins Santos, EPP. Ele também respondia por uma outra empresa, que é a Suncolor Cine Foto Sonho e Eventos Limitada, EPP. Essa empresa enfrenta a ação de execução extrajudicial junto à vara de Brasília, tá? Ao Juizado Especial de Brasília. Então ele é um cara muito enrolado, muito complicado. Ele montou já duas empresas, todas as duas faliram, e de repente ele deu uma saída, sumiu lá de Brasília, de onde ele mora, ali pelas cercanias de Brasília. E quando reapareceu, algum tempo depois, reapareceu com o carro novo, com roupas de grife, adquirindo imóvel em área residencial privilegiada. Quer dizer, ele apareceu com dinheiro. Ninguém sabia de onde e o pessoal começou a especular. Rapaz, esse camarada é especialista em informática. Será que ele não está dando golpe nas pessoas? Será que ele não está entrando nas contas, hackeando contas, puxando dinheiro alheio? Porque esses hackers são espertos. Eles pegam uma conta que tem muito dinheiro, eles não tiram uma quantia considerável. Eles pegam muitas contas, vamos dizer aqui, 50 mil contas. Aí ele tira de cada conta dessas, ele tira 2 reais, 3 reais. Aí você imagina, são 150 mil reais. Quer dizer, de um montante apenas. Isso de acordo com a literatura sobre o assunto. E algumas matérias também que eu já vi. É lamentável essa condição, porque, segundo o pai, não tem nada a temer, não deve absolutamente nada a ninguém. É um homem honesto, trabalhador, e todas as acusações sobre ele são improcedentes. O detalhe é que o pai é capitão do exército. Pois bem, são improcedentes as acusações e ele não aparece. Desapareceu por completo. Desapareceu sem dar notícias e sem dizer aonde está. Porque ao ver a informação aí, foi no dia 27 que foram presos esses elementos aí. 27 de julho. Não, não. Deixa eu me ver aqui direitinho, para dar uma informação correta. Eles foram presos, os elementos, no dia 7 de julho. E aí, de repente, acabou-se a história. Esse rapaz desapareceu dessa data e em diante. Nunca mais ninguém teve notícias do senhor Tiago Eliezer Martins dos Santos. Acabou-se. Parece que cavou um buraco em direção e foi sair lá no Japão. A Polícia Federal está na cola dele, deve encontrar nos próximos dias, e nos próximos dias a gente deve ter notícia dele. É interessante observar que a revista Cruzoé, na edição desta sexta-feira, traz uma matéria completa sobre, com um resumo biográfico, todo o apanhado dessa história de hackeamentos, não é? É aquela história. Eles praticam o crime para depois acusar as autoridades de serem criminosas. Ora, não existe isso. Você praticou o crime? Quem coaduna com o criminoso pratica o crime junto com ele. Um crime não pode encobrir o outro, se é que o outro crime existe. Porque o que eles dizem é que esses hackers podem ter sido os hackers que forneceram o material para o The Intercept do elemento Glyndry Wald, que não sai da mídia, rapaz. Quer dizer, de vez em quando tem que falar o nome desta... Pois bem, aí ele teria fornecido e tal, mas disse que forneceu de graça, e isso no depoimento do Walter Delgatti Neto, que é o hacker de Araraquara, o chefe desse grupo criminoso, que ele tem 30 anos de idade, né? É um conto mais conhecido da polícia. E ele disse que cedeu por amizade, por achar que queria colaborar com o Brasil, e teve uma ajuda da senhora, que foi candidata a vice, eu nunca lembro o nome dela, sei de primeira, tem os nomes parecidos. Manuela, qualquer coisa, que foi candidata a vice na chapa do Fernando Haddad, do PT, na eleição de 2018, e ele não conseguia encontrar o contato do Glyndry. Essa história é interessante. Aí ele conseguiu da Manuela Dávila, Manuela Dávila. E aí, através dela, que tem uma ligação, só pode ser, ele conseguiu o contato do Glyndry. E aí os dois fizeram contato e tal, e chegaram à seguinte constatação. Vamos divulgar esses vazamentos aqui, que ninguém sabe se são verdadeiros, porque não foram periciados. Em nome do Brasil, em nome da nossa pátria, porque esses nazistas, a serviço do Sérgio Moro, estão querendo arrebentar o Brasil. Detalhe, o Sérgio Moro é juiz de direito, o Sérgio Moro tem uma ficha completamente limpa, tem um histórico de comportamento íntegro. Foi juiz federal aos 23 anos de idade, e antes só teve um trabalho, que foi como estagiário de um escritório de advocacia. Então, esse é um cara que está ali, que está sendo acusado de bandido, disso, aquilo, outro, pelos hackers criminosos que invadiram o celular dele e do Deltan Dallagnol, que tem a mesma postura, o mesmo perfil biográfico. Agora vamos a esses outros elementos que a gente acabou de mostrar aqui. Não vou falar sobre o Glyn, porque já falei demais, Manuela também não, o YouTube, inclusive, me desmonetizou quando eu falei que a Manuela era amiga desse camarada de Araraquara, desse Walter Delgado. Se o cara falou com ela para falar com o Glyn, então não podia chegar no Glyn direto, já que ele hackeou, segundo ele, o telefone dela. Isso é malandragem, tá? E o Tiago, no meio de tudo, tem uma história também muito interessante, que é a história de uma Land Rover. Você ouviu falar em Land Rover? Land Rover é aquele carro de 400 mil reais, que aparece em todos os escândalos envolvendo o PT. Apareceu no Mensalão, no Petrolão, apareceu agora nos hackers, no escândalo dos hackers, que tem, por sinal, Elos, o Zé Dirceu, o Lula, o PT, e que no Piauí teve um secretário, que tinha uma Land Rover na garagem, quando foi flagrado com a Land Rover, ele saiu com essa. Rapaz, esse aqui é meu irmão, é meu cunhado, é meu tio, que mora lá em São Paulo, comprou lá e deixou aqui no Piauí, e com medo de assalto, trouxe aqui para a minha garagem, eu peguei só para dar uma voltinha, é o secretário Land Rover. Aí ele foi demitido, o secretário Land Rover, mas continua no governo do PT e do Piauí, porque esse pessoal é demitido só de um cargo e muda para outro, de menor visibilidade, que é para a imprensa aliada, a imprensa amiga, esquecer dos atos praticados por ele. Que eu não sei como é que um camarada de vida modesta consegue adquirir um carro de 400 mil reais, fica na garagem, não, é do meu tio, é do meu... Ninguém foi atrás de saber, ninguém pegou o documento da Land Rover, a placa da... Nada da Land Rover, aí ele botou no... E outro dia eu flagrei num outro carro de quase 200 mil reais em plena avenida Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento, com a... Me parece a Jockey Club, exatamente. E aí? Eu não tive tempo de anotar a placa, porque o homem escafedeu-se quando me viu. Rapaz, é um negócio impressionante esse pessoal. Não apareceu... Eu tô falando do Elo, o Elo é da Land Rover com esses artistas aí. Então é isso, esperamos que a Polícia Federal faça juiz, continue na perseguição e consiga prender mais este hacker para que, através dele, se possa chegar a outro e mais outros e quantos outros se fizerem necessários para desbancar e desmontar essa rede criminosa de blogs sujos, de elementos sujos, pseudo jornalistas que querem enlamear a democracia e a reconstrução do nosso país que anda a plenos pulmões. Ok? Esperamos que sim, porque a Polícia Federal tem feito ao longo da sua história e não vai fazer feio, sem dúvida. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações de vídeos futuros lá no sininho aqui embaixo, tá? Não esquece, o nosso livro, O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, Tony Rodrigues, o autor e a editora o Clube de Autores. Vai estar no link aqui da descrição desse vídeo. Grande abraço, muito obrigado, valeu!